A presença de todos nessa nossa segunda reunião científica, tá bom? Antes de convidar os palestrantes, só alguns recados, algumas observações. Estamos no abril verde, então gostaria que todos ficassem atentos aos eventos que ocorrem em um mês, afinal de contas, é o mês de observar pela saúde e segurança do trabalho. Gostaria que vocês levassem as informações às suas empresas e colaborassem com um trabalho com saúde e segurança, tá bom? Nós estamos também mudando o nosso boletim informativo, então acompanhem através de e-mail, através do site, tá? Isso está sendo renovado, um novo projeto, tá? Gostaria que vocês também colaborassem e participassem. E, por fim, também, a gente ainda está em aberto a enquete para a votação da nova logo da APANTE, tá? Se vocês puderem entrar no site e participar, também seria interessante, tá bom? Bom, então vamos lá. Para o evento de hoje, nós vamos contar com a presença da doutora Virginia Coronel, sem do doutor Juliano de Trota. A doutora Virginia é médica especialista pela PUC do Paraná, possui MBA executivo em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, é diretora social da APANTE e coordenadora de medicina do trabalho do Complexo Pequeno Príncipe. O doutor Juliano de Trota é médico de trabalho sênior da empresa Robert Bosch, coordenador técnico do PCMCO da empresa Denso, unidade Curitiba, pós-graduado em medicina do trabalho pela Federal do Paraná, titulação em médico do trabalho pela ANANTE e MBA executivo em organizações de saúde do trabalhador. A primeira parte começa com a doutora Virginia, nós faremos o intervalo por volta das 10 horas. Então, vamos começar. Olá, bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo. Então, hoje o nosso objetivo não é muito discutir questões de aptidão ou inaptidão para o trabalho, para o trabalho, do trabalhador. A gente quer falar um pouco mais sobre gestão, como controlar os afastamentos, os retornos, como estabelecer fluxos dentro da empresa para que você não perca controle da situação, do número de afastados e como que você pode tornar isso um pouquinho mais fácil no seu dia a dia. Então, vamos lá. Então, como eu falei um pouquinho, eu vou apresentar algumas ferramentas de gestão. Eu tive uma experiência bem bacana na empresa que eu trabalhava antes do Pequeno Príncipe, onde tinha um número grande de afastados. e eu comecei a tomar várias ações que funcionaram, eu consegui um resultado bem positivo. Então, eu vou falar um pouquinho aqui e o doutor Juliano também vai contar como que ele faz isso na prática lá na BOSCH. Então, aqui, eu acho que já foi muito discutido até em outros eventos da PANT sobre o que fazer quando você e o perito do INSS e o médico assistente discordam da aptidão para o trabalhador, quando você chega nesse impasse. E hoje, esse não é muito o foco da nossa palestra. Eu acho que tem casos que você tem que tratar pontualmente, mas aqui a gente vai focar mais nas ferramentas. Então, a gente vê que, na prática, são poucas as empresas que realmente têm um controle efetivo dos afastamentos. Muitas vezes, a pessoa vai, se afasta, aí ela recebe alta do INSS, não quer voltar, e o tempo vai passando e, quando você vê, aquela pessoa já está distante da empresa há bastante tempo, está, às vezes, aguardando um processo judicial, está sem receber, enfim. Você tem que tomar bastante cuidado para que esse tipo de situação não aconteça. O médico do trabalho tem o papel de gerenciar esses casos. Você tem que definir as condutas, você tem que ser um tomador de decisões e você tem que fazer esse fluxo dentro da empresa funcionar, porque, assim, chega uma hora que ele deixa de ser da medicina do trabalho e ele passa a ser de relações trabalhistas, ele vai para a área jurídica da empresa, vai para o RH, como um caso mesmo de gestão de pessoas. Então, a gente tem que saber como nós, médicos do trabalho, vamos conduzir isso para as outras áreas da empresa. É muito importante a criação de políticas, de recursos humanos. Então, assim, como que a empresa vai lidar com essas pessoas. A gente tem que entender que, muitas vezes, os afastamentos não são só relacionados à saúde, tem questões sociais envolvidas, tem questões de relacionamento dentro da empresa. E também como que você pode estabelecer programas de saúde para controlar essas pessoas e para realmente fazer com que esse afastamento e para tratamento de saúde funcione, ele seja um afastamento que não dure muito tempo, dure o tempo que for preciso, e isso não se estenda pela falta de acompanhamento médico. E estabelecer normas e procedimentos que sejam comuns a todos, mas que permita você tratar caso a caso. Então, assim, a pessoa vai se afastar, todos, independente do resultado da perícia, vão vir na empresa trazer o comunicado de decisão. Então, você pode estabelecer procedimentos que são para todos os funcionários que vão se afastar. Mas você vai ter que tratar cada caso de uma maneira diferente. Então, o contexto, aqui, eu trouxe algumas coisas que, assim, estou na minha empresa e tenho lá 100 afastados, 200 afastados, a gente vê empresas que têm um número muito grande de afastados. E, assim, você, muitas vezes, a gente sabe que acaba tendo, às vezes, alguma rotatividade alta nos serviços de medicina do trabalho. Então, você, muitas vezes, tem informações que você desconhece. Às vezes, você chega em uma empresa e tem lá, tem 100 afastados e você não sabe nem quem são essas pessoas, por que elas estão afastadas, por que motivo elas se afastaram. Então, é muito importante você começar a pontuar todas essas questões dentro da empresa. Então, quem são os funcionários que estão afastados? Quantos são? Quem são? Por que? E há quanto tempo que eles estão afastados? Então, assim, eles estão em benefício? Eles estão... Só uma minutinha. Eles estão afastados há um mês, há seis meses, há um ano. Eu tive a experiência de ver pessoas afastadas há mais de dez anos da empresa. E a gente tem que se atentar por que isso acontece. Ela está realmente doente, ela está realmente incapaz. Então, a conduta tem que ser outra. Qual a posição da empresa em relação a isso? Então, a gente sabe que muitas empresas têm o pensamento de que o funcionário não está 100% para trabalhar, então, eu prefiro contar com ele fora do meu quadro para que essa pessoa possa ser reposta e eu tenha um quadro efetivo de funcionários. Então, você tem que entender como que funciona essa cultura de afastamento dentro da empresa. Se é uma empresa que tudo decide afastar, afasta o funcionário, você vai ter que entender isso e você vai ter que mostrar para eles que isso não é bom para a empresa, que isso traz resultados negativos. E também qual a posição do INSS. Então, assim, é importante ter esse contato com o INSS, chegar para eles, questionar o que dá para fazer em parceria, como reavaliar esses pacientes, definir um fluxo que funcione de comunicação com eles para que você consiga realmente conceder o benefício para quem realmente precisa e quem tem capacidade de voltar ao trabalho, voltar para a empresa. Então, A primeira coisa que eu acho importante fazer é um levantamento epidemiológico dos seus afastados. Então, pegar prontuário por prontuário, ver quando que se afastou. Então, o tempo de afastamento do funcionário é o motivo. Então, por que ele se afastou? Ver quais são os SIDs mais frequentes. Se é um SID de ósseo muscular, se é SIDF. Enfim, é importante fazer essa triagem. O tipo de benefício. Então, quantos benefícios você tem em 31, 91? Quais realmente foram acidentes? Quais foram por NTEP? Acho que tudo isso é bem importante para você entender o cenário, se é uma empresa que você também vai ter que investir mais na questão da segurança, enfim, em ergonomia. Eu acho que isso ajuda também a definir outras ações que vão somar com a gestão como um todo. A última consulta no ambulatório da empresa. Então, às vezes, você pega pessoas que estão há anos afastadas, muitas vezes foi um benefício que foi concedido por uma decisão judicial, e a pessoa nunca mais o INSS chamou para uma consulta revisional, e ele também nunca mais foi na empresa, você também esqueceu que essa pessoa estava lá no teu quadro de afastados. A última perícia é realizada no INSS. Então, aí também você vai ver muitos casos que tem pessoas que não passam pela perícia a cada dois anos, conforme é previsto pela legislação. E a idade do funcionário. Então, aqui, a idade eu acho que é importante para quê? Quando você vai chamar esse funcionário para a empresa, a postura de funcionários mais jovens é diferente dos funcionários mais velhos. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, você tem uma pessoa que já está afastada há algum tempo, e ela tem lá seus 50 anos, e ela não quer voltar para a empresa porque ela tem medo de ser desligada e não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, a postura dos funcionários é bastante diferente, dependendo da idade. Tudo isso é importante você fazer antes de convocar o funcionário para uma avaliação. Por quê? Você vai estar preparado para conversar com ele, para que você, no momento da consulta, você tenha como extrair o maior número de informações possíveis desse funcionário. Por que isso é importante? Porque isso vai definir a sua conduta dentro da empresa. Cada caso vai ter que ser tratado de uma maneira, e se você percebe que, muitas vezes, esse caso não é só de saúde, é um problema que não está sendo controlado, você consegue, nessa consulta, por exemplo, mostrar que o funcionário não está fazendo tratamento, que abandonou o tratamento, e tudo isso, lá na frente, a gente sabe que é importante, até para eventuais causas trabalhistas. Então, aqui, isso aqui é uma planilha que eu fiz agora no meu trabalho novo. Então, assim, primeira coisa, pegar lá todos os afastados que você tem, classificar, colocar, saber o nome, a data de nascimento, qual a função dele, qual o motivo do afastamento, então, ali, as informações de CPF, de NIT, a situação do benefício, se está ativo, se está cessado, quando que foi cessado, quando que ele passou pela medicina do trabalho, qual o CID, por que motivo que ele se afastou, a data que ele passou pela perícia, a data prevista de alta, então, o número do benefício, todas essas informações são importantes para que você acesse o site do NSS, e consiga extrair as informações. Não sei se todo mundo sabe que você pode, as empresas podem ter convênio com o NSS, e, através do CNPJ da empresa, você consegue saber quais os beneficiários que estão em benefício, se o benefício foi ativo, foi cessado, só que isso não é uma informação que você tem de imediato. Então, por exemplo, o funcionário passa pela perícia do NSS hoje, e essa informação sobre o benefício dele vai estar disponível uns 10 dias depois no site. Então, você consegue extrair, muitas vezes, o extrato do pagamento do site do NSS, se aquele benefício foi, se ele solicitou recurso, se ele foi revisado, enfim, o site do NSS te permite tirar várias informações. E, para isso, é interessante você montar uma planilha com todas as informações, para que você defina, dentro da empresa, com o RH, quais vão ser as ações para trabalhar com esses afastados. Então, aqui, no cantinho ali, eu sempre coloco um campo de observações. Então, assim, você pega a lista de funcionários afastados e coloca lá, esse aqui eu tenho que convocar para retorno ao trabalho, porque ele já está de alta, esse aqui eu vou passar para o NSS e chamar para uma perícia revisional, esse aqui está aguardando um caso, uma decisão judicial, vou passar para o jurídico da empresa, e você começa a delinear fluxos de conduta dentro da empresa. Então, é importante você montar uma estratégia de como, assim, você tem que estruturar dentro da empresa várias, diversas ações, para que, a longo prazo, você consiga reduzir o teu número de afastados e você evite que isso se perca novamente. Então, a primeira parte, que eu já falei um pouquinho, estudar caso a caso. Então, se você tem lá um número de afastados, você tem que pegar um por um, abrir o prontuário, ler todas as consultas que ele passou, o motivo do afastamento, ver com relações trabalhistas, se ele é um funcionário que tem um histórico de falta, de advertências, enfim, acho que é importante falar com o líder do funcionário, saber se é um bom funcionário, se não é, o que aconteceu na época do afastamento, enfim, fazer um levantamento bem profundo. Estabelecer parcerias internas e internas. Então, dentro da empresa, você tem que mostrar que a empresa é um time, então, todo mundo deve estar alinhado de que o objetivo da empresa é reduzir o número de afastados, evitar novos afastamentos, e para isso você vai ter que ser bastante flexível e unido dentro da empresa. Oferecer oportunidades para os funcionários, acompanhamento multidisciplinar, então, a gente sabe que não são todas as empresas que têm cacife, muitas vezes, para ter uma equipe de saúde grande, multiprofissional, mas, se você não conseguir isso internamente, você criar isso externamente. Fisioterapia, psicólogo, enfim. Outros profissionais que vão ajudar a gente a conduzir os casos. E, dentro da empresa, rever os processos. Sempre estar vendo a possibilidade de melhorar os fluxos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui das ações. Então, estudar caso a caso, conhecer cada um dos funcionários, estudar os prontuários e convocar todos para uma avaliação médica. Então, na experiência que eu tive, eu trabalhei na Volkswagen por três anos e, quando eu cheguei lá, tinha 220 afastados. A empresa chegou a ter 500 afastados. Então, isso, ao longo do tempo, era uma coisa que demandava muita energia. Todo dia tinha alguém que tinha recebido alta do INSS, ia na empresa, não quer voltar, traz cartinha do médico falando que não pode, traz a comunicada do INSS falando que não foi constatada em capacidade laborativa. E, quando você vê, você fica horas lidando com aquilo sem ter um resultado efetivo. Você conversa, 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 mas a pessoa não volta para a empresa, ela continua afastada, enfim. Isso acaba, ao longo do tempo, virando uma bola de neve. Então, quando você convoca os funcionários para uma avaliação, eu tive casos assim que, nossa, por que a empresa me chamou? Faz anos que vocês não me mandam nenhum telegrama, que vocês não querem saber se estou vivo, se estou morto. Enfim, a gente vê que realmente o vínculo dele com a empresa deixa de existir quando ele fica afastado por muito tempo. E é o papel da área de saúde ocupacional resgatar essa pessoa para dentro da empresa e reestabelecer o vínculo com a empresa. Então, criar parcerias internas e externas. Então, estruturar a equipe de saúde interna. Então, assim, você tem lá o técnico de enfermagem ou enfermeiro do trabalho, que muitas vezes são quem faz o agendamento da perícia, ou muitas vezes o RH. Então, assim, como que você vai estabelecer esse fluxo de comunicação dentro da empresa para que, a partir do momento que a pessoa se afaste, você tenha todas as informações sobre o número do benefício, data da perícia, para que você consiga estruturar um fluxo de ida e vinda desse paciente. Que uma das coisas que eu falei anteriormente é de você fazer normas comuns a todos. Então, por exemplo, você pode fazer uma norma dentro da empresa de que todos os funcionários, depois que passarem pela perícia, têm cinco dias úteis para comparecerem à empresa. E, se isso não acontecer, você já passa esse caso para relações trabalhistas. Por exemplo, eles que vão convocar o funcionário. Enfim, você tem que determinar regras para que as pessoas prestem informações para a empresa. independente do benefício ter sido concedido ou não e dela estar de alta ou não. A principal coisa é você ter informação e você não se distanciar dessa pessoa. Às vezes, ela está em um caso de saúde mais complicado, recebe um benefício por seis meses, determine datas para ela ir na empresa, para ela passar por uma consulta, para você saber como está indo ao tratamento, para que você tenha sempre tudo isso muito bem documentado. Então, dentro da empresa, é muito importante a equipe de saúde estar alinhada, você explicar para todo mundo como funciona o sistema de afastamento do INSS, as informações que são relevantes. Então, internamente, também envolver líderes e gestores. Eu acho que funciona muito você fazer, de repente, um treinamento para essas pessoas, você mostrar o quanto isso impacta dentro da empresa, em relação a SAT, FAP, enfim. A gente acha que todo mundo sabe, mas, na maioria, as pessoas desconhecem o impacto negativo que os afastamentos têm financeiramente dentro da empresa. Então, é importante trazer essa sensibilização para que você consiga engajar todo mundo em busca de melhores resultados. E buscar médicos externamente, buscar médicos de confiança de diversas especialidades. Então, a gente sabe que tem muitos casos que são mal conduzidos pelos médicos assistentes, muitas vezes porque são pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, ou pelo SUS, acabam tendo dificuldade de fazer acompanhamento com especialistas. E também com casos que são mal conduzidas, cirurgias que são mal indicadas. Enfim, quando você vê que o paciente está patinando no tratamento, é muito importante você ter algum médico de confiança para que você possa encaminhar esse funcionário. e você tenha um lado que você confie para que você consiga definir como fazer nesse caso. O que mais? E também o INSS. Eu acho que a parceria com o INSS é fundamental, a transparência das ações. Então, a minha empresa está com muito afastado porque a gente realmente tem uma situação de trabalho que é ruim. Então, se a empresa não está disposta a trabalhar isso e a melhorar isso, quando o INSS for lá, você vai tentar mascarar todos os problemas que você tem na empresa e essa relação não vai funcionar. Então, eu tenho problemas dentro da empresa? Como a gente pode trabalhar? Como a gente pode melhorar? E, aos poucos, você vai atingindo os resultados que você busca. oferecer oportunidades. Então, a gente sabe que, muitas vezes, os funcionários podem ter uma resistência de voltar ao trabalho porque eles não querem voltar para aquele líder, eles não querem voltar para aquele turno de trabalho, eles gostariam de trabalhar em algum outro setor da empresa e eles vão sempre buscar um motivo de saúde para justificar isso. Eles vão no médico pedir uma cartinha de que ele não pode trabalhar em algum setor e daí eles vêm com esses documentos de fora da empresa, do médico de fora, e você tem que contestar aquilo. Então, assim, como que você pode, de repente, manejar isso de uma maneira inteligente, que funcione e que traga satisfação para o funcionário também? Então, é importante você oferecer oportunidades de, de repente, fazer uma capacitação interna para que ele possa ir para alguma outra atividade da empresa, atuar em diferentes setores. Então, eu trabalhava numa montadora, tinha três grandes setores dentro da empresa e todos, você dentro do grau salarial e da atividade que ele sabe fazer, você pode capacitar ele para alguma outra coisa e trocar com alguém que também está insatisfeito no outro setor. Então, como juntar essas dificuldades de uma forma inteligente? Acho que você consegue, às vezes, fazer pequenas trocas, por exemplo, trocas de turnos, são coisas que podem funcionar, troca de setor, enfim. Acho que quando a empresa se flexibiliza a fazer isso para situações pontuais, você acaba, muitas vezes, fazendo uma gestão de pessoas mesmo, que acaba fugindo um pouco da área de saúde. Então, muitas vezes, as situações de saúde estão resolvidas, mas elas se prolongam por problemas de gerenciamento de recursos humanos. Acompanhamento multidisciplinar. Então, esse trabalho em equipe. Por exemplo, a maioria dos casos hoje de afastamento acabam sendo os osteomusculares, os traumas, e também por tratamento para depressão, enfim, que a gente sabe que está crescendo muito. Então, é importante você ter com uma equipe de fisioterapeutas, de psicólogos envolvidos aí, para que você consiga ter melhores resultados. Essas avaliações periódicas, então, sempre deixar marcada uma consulta no ambulatório da empresa, para que você não perca o acompanhamento dessa pessoa. A cada dois meses, a cada três meses, é importante sempre você estar revendo esses casos. E o feedback com os gestores. Então, a pessoa voltou de um afastamento longo. Você faz uma reunião interna, define como você vai conduzir o caso, e você combina com o gestor, que ele vai sempre te dar um feedback de como ele está evoluindo. Ah, ele já faltou, já trouxe um atestado. Às vezes, se a empresa for muito grande, você não tem essas informações, você não consegue controlar se um funcionário que acabou de voltar já trouxe mais algum atestado, por outro motivo, enfim. É importante que você tenha essa comunicação dentro da empresa, para saber se esse funcionário está indo bem ou não. e rever processos. Então, a partir de agora, como eu vou fazer? Então, os novos afastamentos, como você vai lidar com eles, deixar tudo estabelecido em termos de datas, de normas, se for um caso que tem que ir para um caso de abandono de emprego, vai, enfim. Você tem que definir tudo isso para as pessoas também terem essa consciência de que elas são responsáveis pelo afastamento dela. Então, a pessoa pode alegar que a empresa não deu assistência, não ligou, não cobrou. E, realmente, a gente vê que muitos casos ficam abandonados. Ficam muito tempo sem avaliação. E, também, controle do absenteísmo. Então, você vê lá que a pessoa está trazendo muitos atestados, já convoca essa pessoa. Enfim, como que você vai definir, dentro da sua possibilidade, a avaliação dos atestados médicos? Ah, então, todo mundo que trouxer atestados acima de três dias, de cinco dias, de dez dias, vão passar pela consulta. Para quê? Para que você saiba se essa pessoa vai se afastar ou não e você consiga manejar isso, muitas vezes, antes de ir para um afastamento. Acho que, quando você pega os casos logo no início, você também abre um leque de possibilidades de manejar de alguma outra maneira. E, também, a gestão da sinistralidade. Não sei se todos conseguem fazer ou fazem isso dentro da empresa. Trazer informações do plano médico para a sua gestão dos afastados. Então, lá na Volkswagen, onde eu trabalhava antes, a gente tinha um plano de saúde que era um modelo de pós-pagamento. Então, eu sabia todas as guias que estavam sendo liberadas no momento da liberação. Então, opa, titular tem uma cirurgia, uma guia liberada para uma cirurgia. Chama o funcionário, pergunta por que ele vai operar, o que ele vai operar, qual é a previsão de afastamento, para que você também, às vezes, consiga manejar isso de uma maneira melhor. Bom, pontos fortes, então, de você estabelecer todos esses fluxos. Todas essas parcerias, definir um fluxograma mesmo de conduta. Então, o mais importante de tudo, acho que é o diálogo, você ter um diálogo com todos os setores da empresa, com o funcionário. O que mais? A equipe está alinhada. Então, assim, desde os gestores até a pessoa que está no ambulatório, um técnico de enfermagem, enfim, todo mundo saber como funciona o INSS, como é a questão do benefício, da alta, do trazer o documento para a empresa, altas programadas, enfim, todo mundo tem que saber como que esse sistema funciona. Controle diário dos atestados e dos afastados. Então, é importante centralizar isso em uma pessoa. Então, assim, a pessoa que lança os atestados no teu sistema, ela tem que ser a pessoa que vai controlar a quantidade de dias, e que vai passar para o médico, ó, esse caso aqui, acho que você deveria avaliar. Então, acho que isso ajuda bastante você trabalhar preventivamente. Programa de reabilitação profissional. Então, com o INSS, você também definir um fluxo que funcione de reabilitação profissional, porque a gente sabe que muitas vezes eles fazem uma capacitação externa e vem lá com certificado numa atividade que você nem tem dentro da empresa, e que você, quando ele chega para você, você não sabe o que fazer com ele. Então, é muito, funciona muito se você estabelecer que a reabilitação dele vai ser dentro da empresa. Então, o INSS já sabe que o funcionário da tua empresa vai ser reabilitado por você. Então, é muito bom se vocês conseguirem definir um programa que funcione. Reunião semanal com os gestores. Então, se você tem um número muito grande de afastados, e você vai começar a trabalhar com isso, é importante que você faça uma reunião de RH com as principais áreas da empresa para que você sinalize todos os acontecimentos. Então, olha, essa semana vai voltar, tem uma alta programada da tua área, essa semana um funcionário da tua área trouxe um atestado de 15 dias, tem um possível afastamento, a pessoa que voltou a semana passada está indo bem, não está indo bem. Então, se você tem uma reunião semanal dentro da empresa, você também consegue manejar com os gestores todas as coisas relacionadas à saúde. Até, tem um funcionário meu que está trazendo muito atestado, tem um funcionário que está com problema em casa, que você pode passar para assistente social, enfim, tem diversos atores e fatores que você consegue gerenciar. Eu acho que o principal é ter informação. Se você tem a informação, você vai conseguir decidir bem o que fazer com ela. Então, se você faz essa reunião com os gestores, ele já sabe que você vai trazer uma informação, olha, esse paciente está trazendo um atestado, mas ele não está com problema. Existe alguma coisa que é gerencial? Ele está tendo algum problema com os colegas? Enfim, a gente sabe que muitas vezes os funcionários buscam um atestado médico para, às vezes, cobrir outras coisas que não são de saúde dentro da empresa. justificar uma falta que muitas vezes pode não estar relacionada à saúde. Assistente social, então, assim, quem puder, acho que é uma pessoa que é essencial dentro da empresa, quem puder contratar e ter na equipe uma assistente social, é uma pessoa que consegue resolver muita coisa, porque muita coisa foge da área de saúde. Então, você está com afastados de longa data, ela vai na casa do funcionário, ela traz outras informações que não são de saúde para você. Às vezes, tem algum familiar que é doente, que tem algum problema. Enfim, eu acho que é uma maneira muito boa de você lidar com conflitos também. É uma pessoa que tem muita capacidade de relacionamento interpessoal e que pode, muitas vezes, manejar um conflito também entre empresa e funcionário. O que mais? Então, normas da empresa, você estabelecer aí normas de gerenciamento. Então, todos os funcionários que têm mais de cinco dias de atestado vão passar pelo médico. Todos os funcionários que fizerem perícia têm que comparecer na empresa em até cinco dias. Todos têm que trazer a cartinha assim, assim, assim. Você, quando explica isso para o funcionário, passa isso por escrito, pede para ele assinar, você também se documenta lá na frente para um eventual processo trabalhista. Acolhimento. Então, o acolhimento, você tem que mostrar para o funcionário que você não está contra ele e a favor da empresa. Então, acolher o funcionário para que você consiga extrair o maior número de informações e consiga encaminhar para dentro da empresa para as áreas que vão poder te dar o apoio. Prontuários bem detalhados. Caprichem nos prontuários. Acho que até em uma eventual mudança de profissional dentro da empresa, a gente sabe que isso acontece. A hora que você pega um prontuário que tem informação, que está bem detalhado, que está rico de informação, isso também vai te ajudar a tomar decisões. E essa charge aí, você fazendo todas essas ações, você evita a judicialização dos casos. A gente sabe que, hoje, a maioria das pessoas que têm essa contradição entre aptidão e inaptidão acabam indo para a justiça do trabalho, atrás de um benefício. E esses casos, normalmente, tendem a ser prolongados, demorados, e você fica com esse funcionário, muitas vezes, amarrado. Você não pode demitir, você não pode repor. Ele está no seu quadro, mas ele não está produzindo. E considerações pessoais. Eu, particularmente, acato as decisões do INSS. Então, por mais difícil que seja, talvez a condição do paciente. A gente sabe que, muitas vezes, eles têm alta e não estão numa condição 100%. Eu sempre faço uma tentativa de retorno. Nem que ele fique um, dois dias dentro da empresa. Vamos tentar. Para quê? Para que você mostre que ele realmente não está em condições. e você mostre que, pelo menos, houve uma tentativa. Quando o funcionário recebe alta do INSS e chega com uma cartinha do médico falando que ele não pode voltar a trabalhar, você tem que falar para ele que quem decide é o INSS, não é o médico, o assistente, em relação ao trabalho. Então, assim, o INSS falou que você tem que voltar para o trabalho. Então, a gente vai, pelo menos, fazer uma tentativa de retorno. E, muitas vezes, quando ele também traz uma carta do INSS falando que ele está de alta e uma do médico falando que não está, e você concorda mesmo com a decisão do INSS, anotar. Olha, sugeri ao funcionário realizar o exame de retorno ao trabalho. No meu entendimento, eu concordo com a decisão da perícia do INSS. Ele tem capacidade elaborativa. Apesar do médico ter falado isso, enfim, você deixa registrado no prontuário que você orientou o funcionário que ele deve retornar para o trabalho. Confrontar lá dos médicos. Então, eu acho que a gente tem que, sim, tomar uma decisão, uma postura firme em relação à decisão da aptidão ou inaptidão para o trabalho. estar dentro das suas condições. Por quê? Porque o médico assistente nunca foi na empresa. O médico assistente não sabe a atividade que ele faz. Então, a gente está lá e a gente também é médico e a gente sabe que aquela atividade não vai prejudicar o funcionário, não vai agravar o quadro de saúde dele. Eu acho que você tem que ser bastante firme na hora de fazer, deixar isso bem claro para o funcionário, que você é médico tanto quanto o médico dele e que você não vai fazer nenhuma, tomar nenhuma decisão que realmente seja prejudicial à saúde do empregado. Bom, isso eu já falei, sempre fazer uma tentativa de retorno e, mesmo que caminhe para o lado judicial, manter solicitações de perícia. Então, o funcionário foi lá e pediu a primeira perícia inicial. Aí ele fez a perícia, recebeu a alta e ele não quer voltar para o trabalho, enfim, não está em condições de voltar. Beleza, pede a reconsideração. Recebeu a alta da reconsideração, ou ele entra com recurso, que vai demorar meses, a gente sabe que demora, ou ele volta para a empresa. Se ele se nega a voltar para a empresa, registra que você ofereceu um posto de trabalho, que ele se recusou a voltar, mas dali é 30 dias, que é o período que o INSS permite, você solicita uma nova perícia. Porque esses 30 dias são os mesmos 30 dias para o abandono de emprego. Então, se ele está documentado de que ele está em tratamento, que ele não pode voltar para o trabalho, e ele também não voltou e não pode ser desligado por abandono de emprego, você sempre pede outra perícia. E o INSS, se ele ficar dando e não conceder o benefício, você demonstra que tem mais gente pensando que nem você. Provavelmente ele vai passar por vários peritos do INSS, e eles vão ver que o funcionário realmente tem condições de trabalhar. Então, você, para também não, se ele entrar, por exemplo, com o processo judicial, você não deixar esse funcionário lá um ano sem benefício, sem passar pela empresa e sem você saber o que está acontecendo. A gente vê que as pessoas acabam fazendo outras coisas, arranjam outros empregos, fazem bico, enfim. Se você mantém esse acompanhamento próximo do empregado, você provavelmente vai conseguir descobrir algumas coisas nesse sentido. Bom, então, essa experiência toda que eu tive de fazer essa gestão de afastados, que eu vim hoje aqui trazer para vocês, assim, primeiro de tudo, a gente está lidando com pessoas, a gente tem que ir um pouco para o lado social, saber se essa pessoa é casada, não é casada, não é casada, tem filhos, enfim, quais são as condições dela, porque a gente sabe que hoje você se afastar e ficar dois, três meses sem receber. e aí e e e e Vamos lá.